Gente, não só nós lutamos para ser 600 reais, nós estamos lutando agora contra a medida provisória número 1000 que cortou pela metade o auxílio emergencial, justamente quando o povo está enfrentando o aumento do custo de vida. O Bolsonaro vai lá e corta pela metade, nós queremos que o Rodrigo Maia coloque em votação agora essa medida provisória e queremos mais, estabelecer um programa de renda básica mais amplo que o Bolsa Família a partir de janeiro e queremos inclusive que se for necessário rompa o teto de gastos. Nós não temos esse dogma de cumprir o teto de gastos, que isso é dogma do mercado financeiro, não nosso. Nós queremos que tenha recurso para a população. E hoje o governo Bolsonaro bate cabeça, porque tenta tirar do aposentado, congelando a aposentadoria, quer tirar dinheiro da classe média, do imposto de renda, do desconto padrão, quer acabar com o programa de farmácias populares para fazer a ampliação do Bolsa Família. Nós dizemos com todas as letras, tem que cobrar imposto dos ricos. Os ricos não pagam imposto nesse país. Então nós vamos propor e estamos propondo tributar lucros e dividendos dos empresários, estamos propondo tributar as grandes fortunas e tributar as grandes heranças. A partir daí nós vamos constituir um grande programa de renda básica da cidadania nesse país. E aqui em São Paulo, se o governo federal não fizer, nós vamos fazer um programa de renda básica amplo a partir dos instrumentos que a prefeitura tem, como por exemplo, a tributação do IPTU sobre os imóveis mais caros, que não são tributados na proporção correta. E tantas outras medidas que podem ser feitas, inclusive o imposto sobre serviços dos bancos e das empresas financeiras. Vamos cobrar daqueles que têm muito.